Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal de CV10 Mostrar um ataque aqui ó, é o ataque mais forte do Clash of Clans Pode ser utilizado aí a partir do CV9, é com o Fulalum Fulalum é o ataque mais forte, se você aprender a executar essa estratégia Você vira mito aí, é fácil Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota Desde já agradeço Esse ataque ele é bem forte, mas é bastante difícil Mas se você aprender a executar, você aprender a usar esse ataque aí Você dá PT em qualquer CV10 É muito forte, muito forte mesmo Vale a pena você treinar, se você aprender, você tá com o Buu na sombra Bora começar com esse ataque aqui ó, do Japa Nesse PT aqui, é o que eu achei mais fácil Esse aqui é mais de boa Esse aqui vai fazer uma entrada com o Cargo e com a Rainha Já pra pegar o Castelo, vai pegar uma TI, vai pegar o Castelo E vai pegar a Rainha Inimiga Porque como vai atacar com o Nalun, tem que matar o Castelo e matar a Rainha Esse aqui é o ataque mais fácil dos outros agora Porque depois desse aí o Caldo já vai começar a engrossar Ai rapaz Já vai ficar mais complicado, esse aqui é mais de boa Faz a entradinha com o Cargo, vai pegar a TI Pegou o lançador do Cargo, já pega a Rainha Inimiga e a Rainha dele aqui já pega o Castelo Ó, pega o Dragão Esse aqui é o mais simples que tem Desse Fulalun aqui ó Ó, pegou o Castelo e a Rainha, agora é só dropar ó Só dropar, se você não manja de dropar balão, é só treinar Você fazer os drops, é só você ver aqui como os caras executam ó Como os caras dropam e você treinar Até você conseguir acertar e depois só ir ajustando E você vai aprender fácil aí ó É verdade E observando aqui também ó Sempre eles curam em TI múltiplo Que dá muito dano e a maioria dos layouts CV10 Praticamente todos os caras não põem em algo único Sempre é TI múltiplo Então sempre eles levam uma cura Pra curar na TI múltiplo Que dá muito dano E PTzor Esse japa aqui eu não sei quem que é Que ataca nessa conta aí Mas esse ataque se você aprender velho Você dá PT em qualquer CV10 aí ó É forte demais o Lalum Tem vários jeitos de utilizar aí ó Eu vou mostrar aí 4 ataques com entrada diferente Pra te ajudar aí você pegar a moral de utilizar e ripar todo mundo Aí PTzor Tranquilo Agora vai começar já a engrossar o caldo Nesse outro aqui ó O PT do loop Ele vai utilizar o rei Pra pegar aqueles depósitos lá de lixir e o de ouro E ele vai utilizar um golem O golem pra quê? Pra ele poder pegar o castelo E ele vai pegar o castelo E vai pegar aquela torre do mago ali ó Torre do mago, a antiaérea O maluco é brabo E já vai eliminar o castelo E esse aqui eu já tenho que usar o feitiço de Como a rainha tá longe do castelo Não tem como Você fazer uma entrada pra pegar a rainha Igual no primeiro ataque E esse aqui ele já vai ter que pegar a rainha com um feitiço de esqueleto Ó Utilizou o herói O golem ali ó Ele mitou com esse golem O golem tancou o filé ó E já vai pegar ali ó Pegou uma torre do mago Que é importante Que dá muito dano nos balãs Pegou uma antiaérea E pegou o castelo E a rainha ele vai pegar com um feitiço de esqueleto Não adianta você querer dropar sem matar a rainha E contar com a sorte dos popes pegar a rainha inimiga Porque as vezes não consegue pegar e acaba dando merda Você entendeu véi? Ó ali ele já dropou ali naquela TI ó Porque o dispersor que ia atrapalhar Aqueles dispersor que ia atrapalhar só o balãozão Mas o balãozão não tinha como ele ir pra outro lugar ó Só tinha a TI pra ele ir Então não teve perigo Agora dropou nas costas do dispersor ó Congelou aquela TI Pra não proteger os balão Ó jogou uma fúria Tá vendo que jogou uma fúria na rainha Arriba da rainha E usa o feitiço de esqueleto Isso aí ó Tem que tomar cuidado Quando tem muito muro Observar onde a rainha tá Porque as vezes acontece muito do Que você jogar o feitiço de esqueleto E a rainha pular pro outro muro Que merda hein E o esqueleto tem que quebrar o muro Pra pegar a rainha Ela já ripou os balão Ó ali ó Tá vendo que ele curou na TI múltiplo Não dá de novo Ó curou O balãozão nem abriu ainda Olha o tanto de balão E ptzou Esse aqui já começou Mas já a complicar Mas observando Sempre tem que matar O castelo inimigo Porque se tiver dano Vai dar merda E pegar a rainha Como não tem como fazer uma entrada Pra pegar a rainha Usa o feitiço de esqueleto Pode treinar aí Que você vai se dar bem Se aprender esse ataque Você vira mito fácil Esse outro ataque aqui ó Do loop Eu acho que é o loop Que ataca nessa conta aqui ó Já começa a complicar mais ainda Porque olha lá O castelo e a rainha Já é complicado Você fazer uma entrada Com o seu rei e a rainha Pra pegar O castelo e a rainha inimiga Exatamente Aí nesse que ele vai fazer Ele vai pegar aquele dano ali ó Do canhão Pra entrar com o rei Pro rei ir lá Pro rumo do centro de vila Eu acredito que ele entrou Tentou entrar com a rainha ali Naquela torre do mago Pra poder pegar a rainha inimiga Só que como tem um risco De não pegar Ele já vai levar Um feitiço de esqueleto Caso a rainha não pega Não sei se foi a intenção dele Ele usa os feitiços de esqueleto Ele vai abrir ali na torre do mago Pra rainha entrar Pra pegar aquela torre do mago E pegar a antiaérea E o rei Mitou ali ó Pegou um monte de tesla Vai entrar com a rainha ali ó Eu acredito que ele Eu não sei que ele tentou Pegar a rainha inimiga Com a rainha dele ali ó Não, nada a ver Ele não conseguiu Só o que que acontece Ele vai levar Uma lenha Ele tá levando Um feitiço de esqueleto E no balãozão Como ele não matou o castelo Ele levou um dragão No balãozão Caiu o dragão do balãozão Pega o castelo inimigo E o feitiço de esqueleto Pega a rainha Olha lá ó Saiu o dragão Tinha dragão no balãozão Tá vendo Aqui ele Nem utilizou O feitiço de esqueleto Porque os pop ali Ajudou Matar a rainha Mas poderia usar O feitiço de esqueleto Pra pegar a rainha E o dragão do balãozão Pega o castelo inimigo Pegou o castelo de boa Olha o tanto de balão Olha aí Esse aqui já é mais complicado Mas Como não tem Igual aqui Não tem como pegar o castelo Fazer uma entrada Pegar o castelo Então você leva um dragão E balão Caso Tenha dano no castelo O dragão Que você levou Mata o castelo E joga o esqueleto Na rainha Joga uma fura em cima E você consegue matar A rainha inimiga E o dragão do castelo Que você pegou No balãozão Mata o castelo Aí já vai Mais garantido Pra não dar merda Porque como tem dragão Castelo de dano Se não matar Dá merda mesmo Porque ele derruba Todos os balão E passou o carro O loop aí É mito demais Bora aqui com o outro PT do loop Aqui ele Ele não levou dragão Ele só levou O feitiço de esqueleto Pra pegar a rainha inimiga Aqui ele fez Esse suicídico Os heróis dele Eu acredito Que ele queria Que a rainha Pegasse a torre do mago E essa antiaéria Só que a rainha Foi lá Pra aquele Coletor de lixia E não pegou A torre do mago Vai pegar só A antiaéria Nesse aqui Eu já Usava pop Pegou O castelo Esse aqui Eu não sei Se já era Se já tinha scout Ele sabia O que tinha no castelo Porque ele não levou Dragão No balãozão Ele levou balões Então eu acredito Que aqui já tinha scout E petezou E esse aqui Já é bem mais complicado Mas fazendo Esse esqueminha aí Você consegue Imitar Consegue petezar de boa Quer dizer Às vezes não Mas sempre é bom Caso No seu ataque Não teve scout Alguém não atacou ainda Então pra garantir Sempre leva um dragão No balãozão Caso tenha Castelo de dano Aí o dragão Que você pega no balãozão Mata o castelo inimigo E sempre Leva o fetis de esqueleto Tá vendo que eu jogo Uma fúria ali No meio Ali já é mais complicado Tem que olhar Onde a rainha tá Pra jogar o fetis de esqueleto Porque caso você Joga e ela pula Pro outro lado Do muro Aí a merda Tá feita Porque Ela ri pros balão Sempre tá vendo Cura em TI Múltiplo Sempre é bom Levar na cura Porque A TI múltiplo Dá muito dano Agora ali Só O perigo ali Agora é só Aquela torra do mago Acelerou Porque a torra do mago Também O que dá mais O perigo desses ataques Com balão É torra do mago E TI múltiplo É as defesas que mais ri Pros balão Porque a torra do mago Dá dano pro área Os balão Andam junto Aí a torra do mago Dá dano em todos os balões Não minto É igual a TI múltiplo Que pega 5 alvos Então é sempre bom curar É só você treinar Aí ó Esses ataques É forte demais Vale a pena E Você tem vontade De aprender Você treinar Não é fácil Não vou mentir Porque eu mesmo Nem invento usar Porque é muito complicado Mas Se você manja um pouco Tem alguma noção Vale a pena Você Aperfeiçoar Aí ó E esse ataque É forte demais É Tá bom Você ver nova adiante Aí ó É show Então é isso aí Se você tem vontade De aprender Vale a pena Você Treinar Você treinando Aí você Aprende a executar E se você aprender Você tá Tá feito Não esquece de deixar Seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau Tchau